Deixando para trás o ódio e a vingança Inicie o ano deixando para trás o ódio e a vingança, ouça que está escrito em Mateus 5,44 Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Reflita sobre como o ódio e a vingança são destrutivos, constratando isso com a paz e o amor que Deus deseja em nossas vidas. Peça a Deus para guiar você neste tempo de reflexão. Comece o seu culto pessoal com um momento de louvor, focando em canções que expressam o amor de Deus e a sua capacidade de transformar corações. Pergunte a si mesmo, onde tenho permitido o ódio e a vingança em minha vida? Reflita sobre situações específicas e identifique maneiras de abandonar estes sentimentos. Ore sinceramente, confessando a Deus qualquer ódio e desejo de vingança em seu coração. Arrependa-se e peça perdão buscando a transformação interior. Comprometa-se a perdoar aqueles que te magoaram e a liberar qualquer desejo de vingança. Decida conscientemente amar e orar pelos seus inimigos. Estabeleça metas práticas para praticar o perdão em sua vida diária. Termine com uma oração, pedindo a Deus por sua graça e poder para superar o ódio e a vingança. Ore pela capacidade de amar genuinamente e viver em paz com aqueles que te cercam. Por fim, expresse a sua confiança na capacidade de Deus para transformar corações e trazer cura aos relacionamentos. Agradeça a Deus pela oportunidade de deixar para trás o ódio e a vingança e abrace um caminho de amor e perdão. Meu amigo e minha amiga, que este devocional seja um passo significativo em direção à libertação do ódio e da vingança. Permitindo que o amor de Deus flua livremente em sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Tenha um feliz e abençoado 2024. Obrigado por você existir.